Chorou! Royal 36MAC para Royal, muito style! Fala galera! Estamos em mais um vídeo, dessa vez estamos na Dinamarca Indo para um campeonato, Copenhagen Open, e olha só no metrô, não tem piloto lá cara, não tem Santiago Falta duas estações do metrô, no vídeo passado vocês viram, a gente estava na Suécia e veio para Dinamarca Cara, não tem piloto, o bagulho é muito animal, os metrôs aqui Que louco! Que louco! Mano, é impressionante o metrô aqui na Dinamarca Mano, no metrô não tem nada, tudo computador, chegamos Santiago na estação Não, mas eu acho que é o Amazon... Essa? É aqui, mas espero que esteja aqui Que não seja... A Má... Amaztran O cara, o senhor falou para mim, é Amaztran E para mim, lá vem o trem Está vindo outro metrô, sem piloto, sem nada Sem nada, no pelo Onde está o piloto? Os molequinhos pilotando Olha os molequinhos pilotando mano Saudiii A gente agora está procurando o primeiro pico Do Copenhagen Open Copenhagen Open Cara, as casinhas, o lugar aqui é demais Demais mesmo Está louco, parece de filme o bagulho Parece muito de filme Olha só Olha o naipe das casas Tipo, casa de filme né Santi? É O Santiago está preocupado tentando achar o pico E eu impressionado com as casas Olha Olha essa casa de esquina cara Que casinha naipe Olha isso Olha o carro Olha o carro Olha o carro E vamos seguir procurando aqui o pico Mano, eu não gravei mas o Santiago Já chegou no cara Já pediu o GPS do cara emprestado do celular E Já descobrimos que é Nove minutos caminhando Turn left Go left Tipo pra esquerda Tá ligado? E ali está o mar E aqui está o Santiago E vamos nós pra Copenhagen Open Mano, cheguei aqui Copenhagen Open rolando Mano, maior emoção mano Olha Mano, os caras andam muito velho Cê é louco E esse dai eu acho que é tipo Principiante, tá ligado? Muito style ver toda a galera Mano, esses caras são os old school mano Sinistro Sinistro Os old school sinistro O que está narrando é o pro da USD O Jack de Bo Eu nunca sei falar o nome dele Muito style E é isso galera Cheguei aqui no Copenhagen Open Vou tentar gravar algumas coisas pra vocês também E vou me divertir um pouco Então não vai dar pra gravar muita coisa Mas Siguei no vídeo que Que tá muito flow Tô tipo, muito emocionado de estar aqui Os caras tão andando Eu vou filmar né mano Ah, pararam de andar só porque eu tô filmando mano Vê se pode uma coisa dessa Acho que entenderam o meu português Mano, muito naipe tá aqui Inacreditável mano Um sonho Suécia, Dinamarca Um sonho Tá rolando aqui cara Eu acho que isso é old school Old school Muito sinistro Mano, é muito animal tá aqui Inacreditável mano Acho que eu já falei inacreditável várias vezes Animal demais Animal demais Muito style Os caras andam muito mano O bagulho Os pico perfeito Muito foda Vamos curtir um pouco Mano, eu comecei a competir aqui E aí agora que o Santiago foi me falar que Eu tô na quarta bateria E eu andei na primeira bateria com os Pro Tipo De loucão Eu nem sabia que não era pra eu competir E nessa segunda bateria tem o David Sizemore Tem o Montri Aí eu vou tentar gravar um pouco pra vocês Mas cara, que animal Tipo Eu tava muito nervoso mano Muito nervoso E a cena é perfeita Olha É perfeita aqui né Muito style O Montri Montri e David Sizemore Pouco estilo né Pouco estilo esses dois Cê é louco mano E eu me matei na primeira bateria Sendo que nem era pra eu estar competindo Eu sou da quarta bateria Viajei Viajei Mano os cara não erra nada Mas é isso eu vou Me atentar aqui Me atentar Que na quarta bateria sou eu Cês viram mano É o sonho mesmo Nem acredito cara Essa trip pela Europa tá animal demais Segue no vídeo aí Tem mais Até minha bateria durar Fim de cheiro Não vou ver Não vou ver Vamos lá Vê deixa eu ver Backbar Backbar Like a pro Enquilo Acabei de competir Vou beber, valeu mano Acabei de competir Mano Não sei se Santiago conseguiu gravar alguma coisa Acertei umas trocas, vamos ver se Se eu passo De pico Mano, tava competindo contra o Rich Eisley Como pode, né mano Uma hora você tá lá em Jacarezinho De boa, outra hora você tá em Copenhagen Na Dinamarca competindo com o Rich Incrível, e cara Tá todo mundo aqui Scott Queen Rich, Monty, David Sizemore Incrível A minha bateria Tá acabando Espero achar um lugar pra carregar Pra terminar esse vlog do Copenhagen Open E tentar passar um pouco da minha vibe pra vocês Segue aí no vídeo Olha, o Rich tá tentando uma manobra Eu vou filmar então, né Já que ele tá tentando uma manobra Filma uma manobra pra vocês verem Porque esse spot já terminou Royal 3.000 a macro pra Royal Como se fosse bosta, né mano Cara, é muito zica Vocês viram o Rich? Ele deu 3.000 a Royale pra Máquio Pra Feste de Fron Sem querer, tá ligado? Eu tenho certeza É tipo até errando o cara certa Muito sinistro Mano, eu vou chegar no Brasil Fritando nas manobras na mente Pra fazer, cara Chorou? Royal 3.000 a macro pra Royal Muito style Então eu vou desligar a câmera aqui Pra ver se eu economizo bateria Mas ele vai de novo Como é que eu vou economizar bateria Com tanta manobra Tanto cara sinistro, mano Mano, olha a praia Parece escura Mas ela é muito transparente E lá, não sei se vai dar pra vocês ver Lá, lá embaixo É a ponte que o trem passa Lá, do outro lado do mar É a Suécia E aqui É a Dinamarca Nossa, esse mar é lindo E aqui É um rio Que é verão Eu tava em Barcelona Em Moccalor E a galera tá toda aqui Esse pico é muito famoso A galera tá mudando de pico Eu competi Não sei se passei não, mano Porque eu competi Contra os caras sinistros Eu sei que as manobras Mas os caras são Alas, 20 reais Tinha vários Sinistro mesmo Mano, olha que sinistro Os picos Tudo sinistro mesmo Como eu tô com pouco cartão Minha bateria tá acabando E os caras, os gringos Tão andando aqui, tá ligado Tão fazendo umas paradas E tá começando a esfriar Eu vou tentar filmar de longe Assim, sem atrapalhar Tá ligado O David Sizemore Os caras tão filmando E curtindo Eu vou tentar filmar Pra vocês verem um pouco E tá incrível Tá aqui, mano Animal demais Animal demais Mano, um frio da porra aqui E os caras tão O Scott Queen O David Sizemore E o D. Rich tá andando Muito style Isso aqui, esse vídeo Que vocês tão assistindo É graças ao Santiago Santiago, guerreiros Graças ao guerreiros Então, se preparem E se preparem Que muita roupa aqui Da gringa Da guerreira Vai chegar no Brasil Se preparem Chegando Chegando E minha bateria tá acabando Então eu não sei se Vou seguir aqui Santiago dirigindo Pegou carteira de motorista Tá na Suécia Na Suécia Ver se pode O cara é playboy Tipo, o cara consegue mesmo E é isso A gente tava Em Copenhagen Né? Vocês estavam assistindo É... A gente lá no campeonato De Copenhagen Open Mas a bateria Dessa camerazinha Acabou Eu fiquei sem câmera Minha câmera ficou em Barcelona Que não deu pra eu trazer ela Por isso que Esses vlogs daqui Tá com uma qualidade Um pouco Mais baixa E... E agora A gente tá dando Uma volta de carro Aqui pela cidade E é isso Seguem no vídeo Cara, diferente A sua arquitetura Da cidade Olha essa igreja Aqui Cadê a igreja? Vamos ver a igreja É uma igreja, né? Uma escola Uma igreja Sinistro Olha essa torre Sinistro De volta na Suécia Logo na estrada Na Suécia Vê se pode Uma coisa dessas Os nomes bem esquisitos Peraí, calor Vim numa loja Aqui Em Malmo Na Suécia Olha esse carro Parado na loja Rala Merda Olha o tamanho Desse carro Mano O carro Muito style Aí eu Fui numa loja Aqui chamada Net on Net Larger Shop Que é Vende coisas de tecnologia E tudo mais A gente tem que comprar uma coisa Olá Mano Pum Pum Cara Passeando aqui Na Suécia Olha o tamanho desse skatepark Ah não Um skatepark Gigantesco Vou tentar mostrar pra vocês um pouco aqui Eu tô sem meu patins Hoje a noite eu tô voltando pra Barcelona Olha isso Olha isso Meu Deus É gigantesco Cara É sinistro o skatepark Um dos skateparks mais bonitos que eu já vi na vida Sério Eu tô em pânico Ali Tá a torre símbolo da cidade É a torre símbolo de Malmo Malmo O nome da cidade aqui é Malmo Muito, muito louco Vou tentar mostrar pra vocês toda a pista Tem esse paredão aqui Muito louco Olha a sequência de boa A pista inteira lá Olha esse bowl, mano Essa esquina curva Sinistro Outra pistinha aqui Não, é sem dúvidas nenhuma Gigante Gigante, gigante, gigante A pista é absurda Olha ali, cara Cara, esse bowl aqui é muito fundo Muito fundo mesmo E é isso Eu tô aqui no centro É de Malmo Na Suécia Cês viram aí no começo do vídeo Eu tava em Copenhagen Na Dinamarca No campeonato Foi irado É... Vou fechar esse vídeo aqui Espero que vocês estejam gostando dos vídeos Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilha pros amigos Não esqueça Não esqueça É... De ver os sites E os instagrams Das marcas que me apoiaram Pra tá aqui Pra tá aqui Nessa tour Por Barcelona Suécia E Dinamarca É... Guerreiros Intrépido Hurricaine E o Alkibrand E claro Não esqueça de usar o seu cupom de 5% Na golroller.com.br Em qualquer compra E é isso Eu aguardo vocês No próximo vídeo do canal E aí